Oh caralho que bagulho louco Quem tá de fora pode pensar que nós tá fraco Nosso lazer é gastar dinheiro curtindo a balada com nossos amigos Rodeado das mais top e as bebidas só de rico Nós usufrui do poder com o dinheiro que nós tá tendo São várias notas no bolso, ai neguinho que eu nem entendo Fim de semana chegando as baladas é as mais top, sabe por quê? Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote Botando kit de luxo, pique em banco, carro forte Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote Esse é do MC, a lei se copia, tu se forte Nós é o rei, nós é o rei Quem tá de fora, pode pensar que nós tá fraco Nosso lazer é gastar dinheiro, curtindo a balada com nossos amigos Odeado das mais top, e as bebidas só de rico Nós usufrui do poder, com o dinheiro que nós tá tendo São várias notas no bolso, aí neguinho que eu nem entendo Fim de semana chegando, as baladas é as mais top, sabe por quê? Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote Esse é o bonde da baixada, capitão, a firma é forte Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote Esse é do MC, a lei se copia, tu se forte Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote Nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei, nós é o rei do camarote